Vamos fazer aqui a questão número 9, referente a cálculo de pH e pOH, questão do Sesmac Medicina 2024-2. Vamos lá. E fala o seguinte, uma solução oriunda de um ácido forte com pH igual a 1,5 para uma nova aplicação em 1 litro dessa solução foram adicionados 99 litros de água resultando em uma solução de pH desconhecido. Qual o pH da nova solução? Então, vamos aqui para os dados. Eu tenho aqui um pH de 1,5. Você vai lembrar que pH é igual a menos log da concentração dos íons H+. Mas tem um macetezinho, né? Observação do tio Sandrão aqui. Observação do tio Sandrão. Sempre que a concentração dos íons H+, é apenas uma potência de 10 elevado a um número, por exemplo, 10 elevado a menos 3, o pH é igual a essa potência positiva, 3. Então, se aqui for 5, aqui vai ser 5. Então, se o pH é 1,5, logo, eu posso fazer o seguinte raciocínio. A concentração dos íons H+, é 10 elevado a menos 1,5. Beleza. Então, eu tenho uma solução aqui, certo? Essa solução tem uma concentração de íons H+, de 10 elevado a menos 1,5 mols por litro, porque o cochete quer dizer, lembre-se, né? Outra observação do Sandrão, para você não esquecer. O cochetezinhos quer dizer mols por litro. Beleza? Eita, mols por litro feio. Vou tentar escrever mais bonitinho aqui. Cochetes é uma concentração de mols por litro. Ficou melhor, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma concentração de 1,5, está com 1 litro. Aí, o cara foi lá e colocou aqui, dentro, mais 99 litros de água. Moral da história, eu estou fazendo a diluição. Quando você coloca água, você está fazendo uma diluição. Então, esse volume aqui, ele foi agora, tinha 1 litro, né? Esse não, como você sabe que tinha 1 litro? Ele falou aqui, ó. Em 1 litro dessa solução. Ele agora foi para 100 litros. 99,1. Então, a concentração aqui eu tenho 10 elevado a menos 5 mols por litro, ou simplesmente molar 1m, né? Beleza? Para eu achar o pH da nova solução, eu tenho que achar qual é a molaridade aqui. E você sabe que na... Numa... Numa diluição, eu posso chamar isso aqui de inicial e isso aqui de final. Por que, Sandrão? Porque aí você vai ter uma solução inicial, uma solução final, e eu posso usar aquela fórmula lindazinha, que é o seguinte. Concentração, no caso aqui não vai ser M, né? Não vai ser C, vai ser M, onde a fórmula da diluição, molaridade inicial vezes o volume inicial, é igual a molaridade final, volume final. Lembrando, eu só posso achar o novo pH, porque o que ele quer aqui é o pH da solução final, eu só posso achar o pH dessa solução depois que eu achar a concentração dos íons H⁺ aqui, ou seja, a molaridade dele. Então agora eu vou fazer aqui, ó, contazinha fácil. Quanto é a molaridade inicial? 10 elevado a menos 1,5. Qual é o volume? 1. Qual é a molaridade final? Não sei qual é a molaridade final. Eu não sei qual é a molaridade final. Mas qual é o volume final? Sei. Vai ser mais fácil passar isso aqui, logicamente, elevado. Então vamos lá. Molaridade final, só quero fazer um F maiúsculo. Vamos lá. Molaridade final vai ser igual, esse cara vem para baixo. Então aqui eu vou ter 10 elevado a 1,5. 10 elevado a menos 1,5. Vezes 1 vai dar isso aqui. Sobre o que é 100? 10 ao quadrado. Tudo certo. Como é que eu faço aqui? Quando eu tenho divisão de mesma base. Conservo a base e subtraio os expoentes. Então a molaridade final vai ser igual a quê, meu fera? Vai ser igual a 1,5. Vou até apagar aqui, tá? Para ficar mais... Você que está... Que tem aí problemas... Tem dificuldade em matemática, né? Então tem aqui, ó. 10 elevado a menos 1,5. Dividido por 10 elevado a 2. Então isso aqui vai dar 10. Conservo a base, que é... 10, né? E subtraio os expoentes porque é divisão. Aí eu pergunto. Menos... Menos... Menos 1,5. Menos 2 vai dar quanto? Vai dar 10 elevado a menos 3,5. Opa! Beleza. Então eu posso dizer que aqui... Agora eu vou trazer para cá, tá, galera? Quer dizer que aqui dentro eu tenho uma concentração de íons H⁺ igual a 10 elevado a menos 3,5. Usando esse macetezinho aqui de cálculo rápido, quanto é o pH aqui? O pH é igual a potência, só que positivo, 3,5. Foi uma questão difícil? Não foi uma questão assim difícil. Você só tem que lembrar de fazer a diluição, tá? Então, você tem aqui qual é a letra? Letra D. Lembrando que, numa diluição, qual é a intenção da diluição? É sempre diminuir a concentração. Você faz uma diluição. Ok?